A polêmica sobre a quantidade de proteína que seu corpo consegue absorver no máximo por refeição voltou à tona e vamos ver se eu vou ter que me auto-refutar o gorgonoide do passado ou se as novas informações aí vão corroborar com o que eu sempre defendi. Não sei, não assisti ainda o vídeo dessa doutora aqui, dessa médica, mas vou usar ele como base, realmente eu não assisti o vídeo ainda. Mas como vai falar de quantidade de proteína, eu já deixei um outro vídeo meu aberto aqui antigo pra gente ver se ele vai ou não refutar. Então, vou reagir com vocês aqui em tempo real, mas gostaria de lembrar vocês, cara, da Insider. Tô aqui utilizando minha Tech T-shirt, fiz card com ela hoje. Mano, eu tirei e ela tava toda amarrotada, 100% amarrotada e, cara, totalmente adaptada ao corpo. Então, cara, ajuda na transpiração, você que faz esportes aí, ciclismo, corrida e tal, pode te ajudar bastante no seu desempenho, na troca de calor. A Insider, né, ela sempre investe em tecnologia, esse é o diferencial da Insider. E eu fiz questão de usar essa aqui no vídeo de hoje porque toda hora eu tô mostrando aquela com logo. Mas isso aqui é aquela que você encontra pra comprar no site, tá? Então, elas não tem nada, são totalmente minimalistas. E, claro, também tem roupas íntimas, por exemplo, tem meia, tem roupa feminina, tem roupa casual. E você, se utilizar o cupom GO, você ganha 12% de desconto. Só você pegar o celular, se você estiver assistindo na TV, aqui, ó, abre a câmera, aponta pra esse QR Code aqui, vai lá no link da Insider. Ou então, se você estiver assistindo no celular ou no PC, tem um link aqui no comentário fixado. Beleza? Então, agora vamos ver aqui o que ela falou, sem mais delongas, e vamos ver se eu vou me auto-refutar ou se, na verdade, isso aqui vai corroborar com o que eu já falava, né? Então, vamos lá. Quem aí já ouviu falar que não adianta comer muita proteína de uma vez só, tipo, mais de 20, 25 gramas, porque o nosso corpo não consegue absorver? Isso é quase um consenso nutricional, que era o que todo mundo acreditava até, mais ou menos, agora. Por quê? Não, nunca defendi isso, nunca acreditei nisso e sempre falei que isso não fazia sentido nenhum. Só pra... Vou falar o que for aparecendo aqui, eu vou dar a minha opinião, igual falei, não assistiu o vídeo ainda. Saiu um artigo super fresquinho na Cell Reports, dezembro de 2023, mostrando que esse limite, basicamente, não existe. O que muda muita coisa na forma como a gente vai lidar com a nossa alimentação. Detalhes do estudo, por que isso importa tanto e como lidar com a novidade, agora no Fala Lu. Esse novo estudo desafia a sabedoria convencional sobre o consumo de proteínas. E a sabedoria convencional dizia que o nosso corpo só pode absorver uma certa quantidade de proteína por vez. Então você deveria comer quantidades proteicas nas diferentes refeições, para dar o total que você precisa por dia. Esse novo estudo testou uma hipótese centrada numa questão simples. Quem vai ter que refutar isso aí é o Paulo Muzzi, que o Paulo Muzzi é um dos maiores defensores de uma vertente que se chama Nutrition Timing. Que é o quê? É uma vertente em que você prega que é extremamente importante o fracionamento de proteína no decorrer do dia. Beleza? Então, eu nunca defendi isso, tá? Se quiser eu posso explicar mais durante o vídeo aqui por que eu acho importante colocar proteína em toda a refeição. Mas não por causa dessa parada de absorção. Já tive discussão, mano, séria, com gente aí em bastidores, nos lugares que eu já fui. Cara falando, ah, não absorve se tomar tanto de whey. Cara, eu ficava discutindo isso aí, porque pra mim nunca teve lógica nenhuma essa parada de limite de absorção de proteína. E agora a gente vai deixar ela falar aqui pra ver qual que vai ser o ponto dela. Se essa sabedoria convencional estiver errada. Isso mostra uma coisa que eu falo muito aqui no Fala Lu, que ciência é evolução. E o nosso papel aqui no canal é te manter atualizado, principalmente quando as novidades científicas trazem respostas que mudam a nossa vida na prática, como no caso desse estudo. Ciência não é estático, sempre vai ter novidade, porque as coisas estão em evolução. Capacidade de teste, método de teste, e a gente vai descobrindo cada vez mais sobre como o nosso corpo funciona. E provavelmente você já ouviu esse clássico de que acima de um limite, que é considerado cerca de 25 gramas de proteína, o nosso corpo não consegue absorver. Não é que o nosso corpo não consegue absorver, mas ele não consegue usar essa proteína pra síntese proteica, e ela acaba virando gordura. Assim, a proteína deveria ser espaçada, o seu consumo, né, pra otimizar uma síntese proteica muscular e de outras proteínas no nosso corpo. Combinado esse limite de síntese com alguma recomendação pra quantidades que podem ser relativamente altas de proteína, principalmente pra atleta e pra idoso, que são pessoas que precisam consumir 1,6 gramas por quilo por dia pra ganhar massa muscular? A gente que é da musculação aí é no mínimo uns 2 gramas, né? No mínimo. A atleta usa mais de 3 gramas por quilo. Facilmente, né? Atleta de bodybuilding, né? Ou seja, bodybuilding que eu falo aqui, qualquer atleta de fisiculturismo, né? Seja a Men's Physique, Classic, Wellness, Bikini, próprio a Open, não importa, né? O consumo total se torna algo árduo, já que você teria que limitar a 25 gramas por ingesta. E aí, por exemplo, você vê alguém que tá treinando tendo que consumir proteína no café da manhã, lanchinho da manhã, almoço, lanchinho da tarde, jantar, várias doses de proteína ao longo do dia pra atingir a famosa meta de 1,6 gramas por quilo por dia. A Probiótica, que é apoiadora do canal e patrocina esse vídeo, pediu pra mostrar a Probiótica... Parabéns aí, Probiótica, mas eu vou só voltar no conteúdo, tá? Nem sabia que a Probiótica é patrocinada essa vez. Aí... Ela é médica, tá? ...sai esse novo estudo que foi publicado em dezembro pela Cell Reports Medicine, que desafia esse conceito e pode perturbar a forma com que a gente pensa o nosso consumo de proteína. Os autores levantaram um ceticismo sobre esse limite de síntese proteica, basicamente considerando que funciona pra outras espécies. Alguns animais que na natureza consomem grandes quantidades de alimento com uma frequência muito pequena. E eles pensaram nas cobras. As cobras chegam a consumir mais de 25% do seu próprio peso, da sua massa corporal, numa única refeição. E aí ela passa dias, cerca de 10 dias, só digerindo e fazendo síntese proteica de uma única refeição. Então, pensando nesse critério de cobra e também outros animais, como os ursos, etc., os pesquisadores resolveram testar esse limite que estava lá meio em dogma em estudos anteriores, que tinham testado 25 versus 45 gramas de proteína e tinham testado a síntese proteica em até 6 horas. O que eles pensaram é que talvez 45 gramas não fosse quantidade suficiente e 6 horas não fosse tempo suficiente pra chegar nos limites do nosso corpo, já que, por exemplo, a cobra consegue passar 10 dias fazendo síntese proteica com uma única ingesta. Vamos entender, então, exatamente como foi feito esse estudo, que é bonitinho. Os pesquisadores queriam testar a hipótese de que o nosso corpo consegue fazer mais síntese muscular com uma ingesta grandona de proteína. Eles pegaram os voluntários simpáticos que toparam entrar nesse estudo, botaram os caras pra fazer um treinamento de força. Como é que foi esse treinamento? Primeiro, eles passaram 5 minutos pedalando pra aquecer, bike ergométrica. Depois, eles fizeram um treino de musculação relativamente duro. Então, foram 10 repetições dos seguintes exercícios. Leg press, pra perna, cadeira extensora, também pra perna, pull down, que é um exercício pra costas, e barra, que é o famoso exercício pra peitoral. E por que eu digo que foi uma série dura? Se foi barra, né, fosse bench press, deve estar escrito em inglês lá. Se for bench press, é supino. Se for barra, é pras costas, né, barra livre. Ah, eu não sei, mas vamos lá. Porque eles começaram com 65% da capacidade máxima, né, do peso máximo, e foram aumentando, chegando a 80%. E aí, com 80%, eles fizeram repetições até a fadiga. Além disso, eles receberam um forte incentivo verbal pra eliminar barreiras de fadiga. Agora, você já fica imaginando lá o seu pós-doutorando gritando na cabeça do voluntário. Vai, você consegue, faz força. Pois é, e esses 36 voluntários receberam três condições proteicas diferentes. Então, um grupo recebeu placebo, outro grupo recebeu 25 gramas de proteína do leite, e o outro grupo recebeu 100 gramas de proteína do leite. Essa proteína do leite era derivada de vacas holandesas em lactação e foi infundido com marcadores isotópicos pra rastreamento. Isso é muito legal. Eles conseguiam identificar no corpo dos voluntários a presença de cada um desses aminoácidos e pra onde eles estavam indo e fazendo o quê. É... Como amar um estudo tão bonito e tão bem desenhado como esse, né? A gente se apaixona pela ciência. Além disso, os cientistas coletaram 13 amostras de sangue em 12 horas e fizeram 4 biópsias musculares. Santos voluntários, né? Que se propuseram a tudo isso em prol da... Pra quem não sabe, biópsia é realmente arrancar um pedaço, tá? Do seu corpo pra fazer análise. Então, os caras estavam com disposição mesmo. Aqui tá, então, o resultado do milhão. A resposta anabórica do nosso corpo, ou seja, a capacidade de produção de proteína dentro do nosso corpo, depois da ingesta de proteína, não tem limite superior aparente em magnitude e duração em humanos. A dose de 100 gramas de proteína resultou numa maior disponibilidade de aminoácido e numa maior síntese de proteína muscular. 30% maior em 12 horas de teste, quando comparado com 25 gramas de proteína. A chave metodológica do estudo foram as 12 horas, que permitiram que os pesquisadores observassem respostas a longo prazo. Olha que interessante. As respostas anabóricas, ou seja, a produção de proteína, nas primeiras 4 horas, foi 20% maior em quem recebeu 100 gramas de proteína versus 25. Mas entre 4 a 12 horas, essa produção foi 40% maior nos voluntários que receberam 100 gramas versus 25 gramas. Quando você toma aquele... Pra quem não entendeu, esse tipo de argumento aqui, produzido por esse estudo, fortalece muito a filosofia do jejum intermitente, né? E a dieta do guerreiro. Tem vídeos aqui no meu canal falando sobre a dieta do guerreiro, tem vídeo no canal do Fresh Treino Pesado falando sobre a dieta do guerreiro. E, cara, eu sempre gostei muito do jejum intermitente, tá? E só tá provando que faz sentido, né? O que eu já falei, o que eu já falava aqui no meu canal, eu já tenho 6, 7 anos que eu falo isso. Porque não faz sentido, né? Os nossos antepassados fazerem poucas refeições e ter sobrevivido e tal. Você vai ter síntese proteica, cara. Existe uma coisa que chama pool de aminoácidos. Você não alimenta necessariamente naquele momento o aminoácido. Assim que ele é quebrado, ele já vai pros seus músculos e tal. Fica ali num pool, que é como se fosse uma piscina. E seu corpo vai utilizando esses aminoácidos à medida que vai ter necessidade. Entendeu? Então, eu vou continuar aqui pra ver se ela vai falar alguma coisa sobre, então, por que colocar proteína em mais de uma refeição ou em várias. Se ela não falar, eu vou falar por que a gente deve fazer isso. Mas que não tem nada a ver com essa parada de limite, tá? O shake de whey, nas primeiras 4 horas, o corpo produz, sim, músculo. Mas se você caprichar na dose, dobrar a dose, essa produção vai ser ainda maior, principalmente depois de 4 a 12 horas da ingesta. Agora, uma coisa interessante. Lembra lá no começo... Interessante uma coisa aqui também, ó. Se uma pessoa dessa pesa 80 quilos e ela tomou 100 gramas de proteína, mesmo, de uma vez só, cara, ela já tomou aí a dose diária inteira da proteína numa refeição só. Entendeu? Isso aqui é um dos conceitos da dieta flexível, cara. Dieta flexível, pra quem não sabe, não é ficar comendo porcaria, é bater macronutriente. Então, se você comer uma refeição, sei lá, mano, um chocolate puro, ah, acabou a dieta. Não, isso vai te atrapalhar, vai te ajudar a sentir mais fome. Mas agora que vai atrapalhar no seu desempenho ou na sua síntese proteica ou qualquer coisa dessa, esse estudo aqui tá meio que dando fortes evidências de que não faz diferença a maneira como você divide os seus macronutrientes, tá? É claro que a gente não tá falando de performance e atletas de alto rendimento. Tá falando aqui mais de pessoas comuns. Mas mesmo assim, dá pra tomar como evidência, né? Como argumento pra fundamentar outras estratégias que a gente vê outros coaches aqui no Brasil utilizando. Por exemplo, a gente tá vendo um sucesso aí do Mr. Sizem passando dietas não tão ortodoxas assim para os seus atletas, né? E tendo resultados excelentes. O cara chegando ultra-condicionado, né? Então, assim, dá pra fazer uma reflexão. Lê que os aminoácidos, né? Que foram quebrados na ingesta da proteína, que foram absorvidos, mas que não eram usados na síntese proteica, na síntese de músculo, virariam gordura? Iam te engordar? A próxima descoberta do estudo foi centrada nessa questão, que eles chamam de oxidação de aminoácidos, que é um nome chique pra transformação deles em gordura. Quando a gente come proteína, então, tem dois caminhos distintos pros aminoácidos. O primeiro é que eles são incorporados nos tecidos. Eles viram proteína do nosso corpo. E o número dois, quando tem demais, eles são catabolizados, eles são oxidados, e aí eles viram gordura. Ah, o que ela falou aqui não tem nada a ver. Oxidação de proteína é utilização de proteína pra fonte de energia, tá? Isso que é... Isso que é oxidação de proteína, né? Agora, pra você fazer a proteína, o que ela pode fazer é um processo que chama gliconeogênese, né? Que é quando ela perde o nitrato dela, ela perde o nitrogênio, e aí ela meio que vira, entre 200 aspas, um carboidrato. E aí seu corpo consegue utilizar ele como fonte de energia. A oxidação de proteína não é converter proteína em gordura, não. Me desculpa aí, tá, moça? Pode engordar, sim, se você tem o excesso de proteína. Ah, então, como é que a proteína pode virar gordura? Se você estiver comendo proteína tão em excesso assim, e for tão sedentário assim, por exemplo, o tio do churrasco, primeiro, você tem que entender que seu corpo é inteligente, né? Você tá lá gordão, comendo seu churrascão, certo? E bebendo cerveja. Não é que a proteína vai virar gordura. O seu corpo não é burro, né? Ele vai utilizar a proteína pra obter aminoácidos e fazer as funções essenciais que necessitam de aminoácidos. Colágeno é a parte muscular, produção de muco, produção de esperma, produção de hormônios que são peptídicos, ou seja, tem um milhão de funções, né, os aminoácidos no corpo. Só que, quando o cara tá em superávit tão grande, mesmo assim, né, o tiozão do churrasco, que só bebe cerveja como churrasco, o que que acontece? É, se tá sobrando tanta energia assim, o seu corpo vai pegar a proteína, provavelmente vai usá-la como fonte de aminoácidos mesmo, só que o carboidrato e a gordura que está vindo junto da sua alimentação, ela sim, nem vai... O carboidrato em excesso pode ser convertido em gordura, certo? Pelo fígado, tá? O fígado faz esse processo de pegar carboidrato, né, pegar a glicose, juntar e formar-se do graxo, tá? Isso acontece. E a própria gordura da picanha também, ela facilmente é guardada em adipócitos, tá? Sem muito trabalho, tá? Tanto é que quando a gente avalia o gasto... Tem uma coisa que chama fator termogênico dos nutrientes, tá? A gente tem a proteína, carboidrato e gordura. O que gasta mais energia pra ser digerido é a proteína. Ou seja, eu não lembro de cabeça aqui agora, porque tem muito tempo que eu não estudo isso, tá? Mas é algo em torno de, sei lá, mano, 25% das calorias na proteína são perdidas no processo de digestão, porque envolvem muitas enzimas, é um processo complicado. Aí depois é o carboidrato, que perde uns 10%, não lembro exatamente, mas eu acho que é por aí mesmo, se eu estiver falando merda, não tem problema, é só pra fins didáticos aqui. E a gordura, que é menos de 1%. Ou seja, a gordura é a coisa mais fácil que tem do seu corpo converter em gordura. A gordura só, tipo, não tem muito malabarismo pra ela ir pro seu adipócito. Então quando você tá em superávit, e ainda assim tá comendo uma grande quantidade de gordura, você facilita sim o acúmulo de gordura, porque você já tá dando carboidrato demais pro seu corpo, proteína, então a gordura fica ali boiando, então rapidinho não vai pro adipócito. Por isso que a gente vê os atletas em fase de bulking tentando trabalhar com a gordura o mais baixo possível. Por quê? Porque mesmo que ele esteja em superávit muito alto, pra aquele superávit de carboidrato e proteína virar gordura, dá muito mais trabalho pro seu organismo. Então por isso que em bulking, em atletas, tá? Falando aqui de bodybuilder, né? Ou seja, de atletas de fisiculturismo no geral, o ideal é trabalhar com carboidrato lá em cima, proteína lá em cima, e gordura lá embaixo. Porque gordura alta em superávit favorece muito o acúmulo de gordura. Parece meio trivial, mas tem gente que acha que é assim. Ah, eu sou ectomorfo, eu posso comer à vontade. É. Mas se você fizer um bulking comendo, tipo assim, vamos supor, você pesa 70 quilos, e tá comendo 140 gramas de gordura por dia, seu bulking vai ser, ó, uma bosta. Tá? Comer, comer... Mano, o limite é tipo assim, 0,8 grama por quilo. Ou seja, se você pesa 70 quilos, o máximo que você pode comer de gordura num bulking, mano, é 70 gramas. É estourando. Passou disso aí, mano, você tá fazendo merda. Tá? Mostrou é que não houve um aumento desproporcional nessa oxidação de aminoácido em níveis mais elevados no grupo de 100 gramas em comparação aos 25. Lembrando que os atletas, os voluntários, tinham feito um treinamento de força antes, hein, gente? Provavelmente esse resultado seria diferente se eles tivessem deitado no sofá. Os autores concluíram o artigo com uma declaração bem ambiciosa. As diretrizes dietéticas, tanto na saúde como na doença, normalmente recomendam uma distribuição igual das necessidades diárias de proteína nas refeições principais para apoiar o anabolismo muscular. Isso aqui que ela falou é verdade, tá? Isso aqui é o conhecimento mainstream, difundido até mesmo na bolha maromba, tá? Proteína em toda refeição. Mas calma, igual eu falei, eu ainda vou explicar o porquê que eu ainda acho que isso aqui é importante. Disseram eles. E aí continua. Essas recomendações baseiam-se inteiramente na crença de que resposta sintética da proteína muscular à ingestão de um único bolo de proteína tem um limite máximo e é de curta duração. As descobertas apoiam uma maior flexibilidade nos padrões de alimentação para melhorar o anabolismo muscular. Ou seja, implicações do estudo que são muito legais. Eu não consigo deixar de ficar apaixonada por estudos como esse. Eu vou deixar ele aqui na descrição pra vocês, obviamente. O link tá aí. Quem gosta de número, quem gosta de gráfico... Vou dar uma olhada se o link tá aqui mesmo. Tá aqui. Então, já que o link tá aqui, eu vou deixar na descrição desse vídeo aqui que você tá assistindo também. Leia. O artigo é muito bem feito. Ele é muito bacana. É como se o cientista fosse um chefe fazendo uma refeição super especial e que você pudesse degustar com prazer. É a leitura desse artigo. Então, vale a pena, principalmente pra quem é da área. Mas vamos encerrar aqui com uma citação final sobre a importância dessas descobertas pra nossa vida. E aí, os autores falam especificamente que eles mostram que a ingestão de uma única grande quantidade de proteína é seguida de uma resposta anabólica prolongada, o que evitaria a necessidade de consumir outras refeições refeições ricas em proteína em estreita proximidade temporal. Isso aqui que ela falou faz muito sentido. Isso nos libertaria algumas vezes pra, por exemplo, dobrar a quantidade de proteína numa refeição num dia e passar as outras refeições sem ter que se preocupar com isso até, não? Isso aqui, pensando assim, né? Pela ciência mesmo e dá até uns insights com relação a bulking. Você comer muita proteína em toda refeição atrapalha muito o bulking. Então, já que não teria necessidade de comer em toda refeição, você poderia fazer duas refeições com proteína, por exemplo, no bulking e o resto comer só carboidrato. Tô dando um exemplo aqui, tá? E é claro, você vai ter que fazer um controle glicêmico aí. Então, se você for bodybuilder mesmo, era bom você ter uma insulina pra ser 100% honesto com você aqui, tá? Vou fazer outras refeições se for o caso. Ou, talvez não. E por que eu digo talvez não? Porque essa é uma primeira publicação mostrando essa grande mudança. Pode e provavelmente faz muito sentido porque é um estudo bem desenhado. Mas sempre que a gente tem uma mudança importante na ciência, a gente precisa de algo que faz parte da evolução científica, que é reprodutibilidade. A gente espera novos artigos trazendo resultados semelhantes desde que usem metodologias semelhantes, mas provando que, de fato, esta é uma hipótese que tem uma comprovação robusta. Vamos aguardar, porque imagino que é isso que vai acontecer. Além disso, tem várias perguntas ainda sem resposta que vão ser respondidas em outros artigos. Por exemplo, se faz diferença ser proteína do leite ou outras fontes de proteína, como é que funcionaria 100 gramas de proteína comparado com doses de 30, 30, 30, 25, 25, 25, 25, 25, então, doses separadas por um intervalo de tempo. Esse questionamento que ela falou que é importante também. Qual diferença faria se fracionasse? Usando a minha lógica com relação ao anabolismo, na minha cabeça eu não mudaria porra nenhuma. Igual eu falei, usando a lógica pelo que eu estudei anos e anos de nutrição, freestyle aqui, ou seja, autodidata. Já li muito artigo, já ajudei a fazer livro, enfim, na minha cabeça não vai fazer diferença nenhuma pensando no anabolismo, mas calma que eu estou esperando terminar de falar para falar o porquê que eu acredito que fracionar é importante. Calma aí. os mecanismos compensatórios nesse uso mais espaçado de proteína. Existe diferença para diferentes idades? O teste foi feito só com jovens. Tipo de atividade? Será que para um corredor é diferente para alguém que fez musculação, como no caso desse estudo? Como é que isso afeta a recuperação e adaptação pós-treino? Será que mulher é diferente? Histórico, atlético, nutricional? Então tem um monte de estudo que já começa a aparecer aí. Vamos fechar nosso vídeo então com resumo o Fala Luke nada mais é do que o resumo dessa publicação incrível. Mas tá aqui, gostei do vídeo dela, tá? Foi bem didático, bem fácil de entender. Então acredito que você que está assistindo aí entendeu bem, ainda mais com as minhas considerações. Mas agora eu quero falar uma coisa, tá? Igual eu falei já, o estudo está aqui. Aqui está o vídeo meu que eu falei com vocês. Olha o que eu coloco aqui. Na base, se você quer subir ou descer peso. saldo calórico. Logo após bater proteína. Eu não falo aqui em divisão de proteína igualzinha e não sei o que. Tá ligado? O que eu coloco como menos relevante, eu faço isso há muito tempo, é o Nutrition Time. Que é o quê? O modo como você divide cada macronutriente em cada refeição. Tá bom? Isso aqui é o que é menos importante nesses anos que eu passei estudando aqui. Então, esse estudo não mudou em nada o que eu sempre defendi. Então, isso é um motivo para eu sentir um pouquinho de orgulho, né? Afinal, então, eu não estava falando bosta. Mas, esse vídeo aqui também, cara, eu vou deixar até o link na descrição, se vocês quiserem assistir. Esse vídeo aqui é muito útil, cara, para você aprender a fazer dieta no sentido de se tornar um pouco mais consciente, tá? E agora eu vou explicar por quê que eu acho, né? Que... Ah, vou até dar o like aqui no vídeo, né, pô? É, vou explicar por quê que eu acho importante a divisão de proteínas, mesmo assim, com esse estudo apontando que para a síntese proteica não faz diferença. Pelo contrário, tem até um bônus, né? Mas, o meu ponto é o seguinte, cara, você dividir proteínas nas refeições é muito importante quando você está em déficit calórico, é isso mesmo. Então, por quê? Porque a proteína, lembra que eu falei aqui que ela é dos macronutrientes, ela é o mais termogênico que existe, ou seja, ela é o que mais gasta energia para ser digerido. Então, você ter proteína em todas as refeições vai te deixar mais saciado. Se você fizer uma refeição só com arroz, ou então comer... Come um pacote de biscoito, passa um minuto e você está com fome de novo, ainda mais se você estiver em dieta restritiva, tá? Então, quando você está numa fase em que você deseja emagrecer, ou seja, você quer enganar o seu corpo, deixar você com a sensação de nutrido por mais tempo, é importante sim você usar proteína em todas as refeições. Se você fizer uma refeição de manhã e comer só pão com manteiga, passa meia hora e você está com fome de novo. Mas se você chegar de manhã lá e comer uns três ovos lá, mesmo que você coma o seu pão, toma um copo de lido de eite com café, você consegue ficar muito mais tempo sem se alimentar. Mesmo que você tire o pão, você come só os ovos, então. Entendeu? Você consegue ficar mais tempo sem se alimentar, porque a proteína dá uma sensação de saciedade por mais tempo, porque é mais difícil do seu corpo digerir. Entendeu? Então, eu acho que eu consegui abordar tudo aqui, deixe a sua opinião, tá? Aqui nos comentários, é muito importante. Assistir o vídeo praticamente dela toda aqui, né? Então, mas mesmo assim, parabéns aí pelo vídeo. Já tinha ouvido falar desse estudo aí, eu acho que eu vi o Félix Bonfim postando lá nos stories dele, mas não dei tanta importância, mas esse vídeo aqui apareceu pra mim no YouTube recomendado, e aí eu resolvi assistir aqui com você, beleza? Então, aqui tá um vídeo recomendado pra você, tá? Aqui tem botão de se inscrever, aqui, ó, tem o link pra você se estiver vendo com a televisão e tal, você abrir a câmera, clicar nesse códigozinho aqui, você vai na minha página de links lá, tem todas as minhas redes sociais e aqui, mesma coisa, só que se você estiver assistindo pelo celular, beleza? É nóis, tamo junto e até o próximo vídeo.